Sim galera, um desafio pedido pra vocês, com vocês, é que vocês comentaram lá no meu vídeo e pediram um desafio pra mim, pra usar o personagem que não tem uma habilidade, então mano, esse desafio vai ser muito difícil, espero que eu consiga cumprir aí esse desafio, o problema é da buiá, o negócio, o objetivo é da buiá, com desafios, com os desafios, né, que vocês dão pra mim, e cada desafio é um mais difícil que o outro, né, isso que vocês já recém começaram a mandar desafio pra mim, imagina o que vem pela frente, tô até com medo, sabe, que o próximo desafio vai ser mais difícil do que esse que eu tô tentando fazer, então vamos lá, vamos lá galera, eu estou aqui com um personagem que não tem uma habilidade, ele não corre rápido, não faz nada, então tipo, é difícil, tô aqui no modo clássico pra, porque eu tenho medo que eu não perca ponto, né, porque acontece, 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 com todos aí, né, opa, o que é isso, 12, 12, é, podem me xingarem galera, eu não vou pegar 12, não vou, eu vou encampar 40, eu vou com essa arma aqui, e é, não, vou com essa arma aqui, né, tá, parece que o que, parece que o que, daí a galera me xinga mesmo, tá trocando ficar, daí galera me xinga mesmo, né, então galera, tá faltando deixar o like, se inscreva, porque mano, já tem 37 vivos, eu tô com muito medo de morrer, então mano, vamos ver se tem um cara aqui, parece que não tem um cara aqui, né galera, acho que, acho que ninguém vem aqui porque tá com medo, porque aqui é lotado galera, era pra ter 30 pessoas aqui né, mas não tem galera então tá de boa até agora beleza, eu preciso dessa mamostila porque eu tô com uma mamostila bem ruim eu tô com uma mamostila 1 né, eu preciso de uma mamostila boa velho, aqui mamostila 2, yes yes, yes, yes yes, yes, yes ai, nossa mano que isso, tô na zona azul, capacete 3, meu Deus, capacete aqui é, glória a Deus glória a Deus glória a Deus aqui tem munição, só vou pegar uma, tá, eu vou pegar todas vamos continuar vamos continuar aqui meu Deus do céu, meu Deus do céu meu Deus do céu parece que não tem ninguém aqui né, galera eu acho que os caras, eles estão em outro lugar, ou pack ou factory né, um desses dois, eles estão eu vou em factory beleza galera, e vamos lá eu espero vocês lá na factory assim um cara, até que enfim depois de, alguns minutos depois né eu sei alguém ah não ah tá né como é só palhaçada espera aqui mano, quer pro player quer pro player rapá quer pro player, ah me respeito que isso, o cara vem russadão mesmo meu Deus do céu não o cara não tem paciente o cara é mano, tô com pressa mano vai logo, tô com pressa o cara tá com pressa galera respeito o cara aí o cara tá com pressa ele quer logo que pena que eu não tenho emote né se eu tivesse eu ia fazer um tchauzinho né ah não né, não dá não dá felizmente nossa, tô com muita pouca munição peraí eu exacerei um pouco aqui ah, agora sim vamos voltar né a nossa busca em factory eu sabia que tinha um cara mano, em parte de factory sabia velho nossa tinha que ter né tinha que ter um Zé Factorinho acabei de inventar esse nome eu acho que nunca foi dito esse nome Zé Zé Factorinho eu acho tá eu vou pegar aqui o upador de colete vou upar meu colete né o que que isso daqui faz upar o colete né o único negócio que ele faz é isso beleza famas eu não vou pegar não gosto dessa arma eu sou muito ruim com essa arma nossa caraca mas ele se tiver um evento só de famas nossa não vou nem gravar vídeo vou passar vergonha tá sempre tem cara ali em cima mano mas não tem como subir lá em cima e se eu subir para esse casinho eu tenho medo que apareça um cara e me dá um capão né um tiro na cabeça eu morro então então tem um cara aqui é bem legal sabe encontrar um cara atrás de ti porque ele já te mata beleza então é bem legal aí ô cara burro ô cara burro ô cara esperto parabéns cara esperto o cara tem quantas granadas 30 né e aí e aí beleza não ah então tá falou 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 eu tô com eu tô gastando muita munição tipo muita mesmo munição de de mp40 tô cagado que isso mano tem hacker na partida tem 11 vivo é a primeira safe ah não mano eu tô cagado sério eu não quero perder esse desafio é o meu primeiro desafio aí ah não mano não tem hack velho não por favor Deus o que que eu fiz Deus o que que eu fiz Deus o que que eu fiz Deus Deus não fiz nada o que que eu fiz meu Deus pera 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 eu vi que tinha cara aqui mano morreu sim simplesmente galera ele sumiu beleza eu acho que ele foi pra deixa eu ver o lugar mais perto o sinok né só pode o cara tava lá do outro lado mas se ele tá transportado ele pode não tá mais né tem 10 vivo e a primeira safe ah não mano ah não mano tem hack tem hack eu tenho quase certeza que tem hack é aqui nessa partida velho eu vou pegar inalador que eu vi que tem inalador aqui vai bem inalador esse aqui ó viu galera bem inalador não tem um inalador aqui pra falar a verdade tá eu preciso de zel mano eu não tenho um zel eu preciso de zel pra botar no cabelo né porque meu cabelo tá horrível né eu preciso pegar um zel aí pra botar no meu cabelo ficar durão cabelão cabelo blindado tô brincando é zel é proteção tá galera pra quem nunca jogou free fire aí e tá aprendendo comigo porque vocês aprendem comigo aí eu jogo free fire também né vamos lá vamos lá mano meu deus tô cagado tô cagado de morrer porque tem hacker só pode ser hacker é a primeira safe e já tem nove oito né juntando comigo nossa senhora minha nossa senhora minha nossa senhora por favor não os telesportes ninguém sério que bom que eu tô no clássico né mas eu não sei se eu estivesse na ranqueada tá vamos lá vamos lá teu primeiro desafio Felipe se concentra Felipe tá aqui é a primeira safe né não tem ninguém eu acho tá aqui não tem nenhuma menina vocês viram galera não tem nenhuma menina ouvi ouvi tá eu só me sentou tá não fica aí campeonando só algumas vezes eu fico campeonando tô brincando eu não fico campeonando beleza vou continuar pra eu não continue tô brincando infelizmente aí galera eu fico campeonando de vez em quando pra pegar pra pegar e meu Dima 1 sabe e no próximo vídeo vai sair a minha parte 2 da minha série né como a mestre e como eu disse não vai sem ordem tipo peguei platina 1 daí no próximo platina 2 não não vai sem ordem tá galera peguei platina 1 no próximo vídeo eu vou pegar platina 3 entendeu não vai ser tudo em ordem beleza então no próximo vídeo no outro vídeo eu peguei platina 3 né o Vasco foi na minha primeira temporada e na segunda eu já vou estar em Dima 1 sei lá mano mas não tem nenhuma menina por favor não tem nenhuma menina que legal que legal maneiro bem ai mano ai mano que vontade pode pegar uma esquina eu não posso esse desafio do meu inscrito aqui né então tem que cumprir o desafio né fazer o que né fazer o que tem dois carros tem jacarrinho aqui só não é claro que tem jacarrinho aqui não porque eu não estaria jacarrinho aqui mas na ranqueada meu pai não tem jacarrinho não tem rato tem tudo tá legal esse loot bem legal bem legal esse loot gostei aí nota 10 aí pra esse loot eu não usei a carrinho por favor não mano é a segunda safe eu acho é a segunda e já tem 6 vivos 6 vivos na segunda safe não sei não sei sabe eu não sei se tem rato porque só você olha tiro na cabeça só vocês que estão assistindo esse vídeo conseguem ver porque fica aparecendo o blá 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 matando tiro na cabeça só vocês conseguem ver isso eu consigo também né mas eu tô concentrada vocês que estão aí com calma relaxados olha aí olha aí galera isso é difícil mas é difícil sabe ser youtuber fica aí trabalhando jogando free fire mó concentrado suando e a galera aí relaxada meu Deus vida boa né vida boa na verdade vida boa não tem furor da vida agora nossa daí não tem mais vida boa não daí não tem mais vida boa não tá tem ninguém aqui galera eu aço né porque sempre tem um dizer costinhas escondidinho né sempre tem sempre tem eu preciso de um zel velho eu só queria um zel um zel eu não quero dez zel na verdade eu quero dez zel né mas eu só queria um zel né se eu pudesse matar alguém né se aparecesse pelo menos algum cara eu tomara que ele tivesse zel né mas não tem um cara aqui né não tem um cara o vídeo já tá uns dez minutos e eu ia falar que ninguém se matou né mas agora só tem quatro vivos meu Deus meu Deus ah não mano não não aguento mais essa mira já não não sério não tô aguentando não tô aguentando não mano tô com medo de alguém com a W não não tem alguém com a W não só tem um jacarrão jacarrão mesmo jacarrão mesmo aaaah ai eu odeio jacarranha jacarranha vai jacarranha deixa o distrito eu caí valeu valeu mesmo valeu mesmo sério mesmo sério valeu pro distrito pra pra desçar né eu distrito o carro valeu mesmo sério valeu mesmo nunca distri um carro na minha vida valeu valeu pior que agora eu não sei onde tá o carro né ele não tá mais dentro do carro onde tá sumiu né então infelizmente aí galera ele sumiu beleza não temos sinal dele desapareceu olha ali sumiu mano sumiu não tem é sumiu mesmo sumiu ou ele tá na pedra ou em outro lugar precisa ter provas que ele tá na pedra não joguei uma granada não aconteceu nada ele podia me dar um tiro na cabeça mas não não fez nada caganeta não fez nada o cara tá ali em cima eu tenho quase certeza ou ele pode estar aqui tentando subir lá em cima pra ele dar um foro com o carrinho que pena que ele explodiu né meu deus é ele tá ali em cima meus queridos meus queridos pro players de free fire é agora chegou a hora e aí pro player beleza valeu gente ae mano o capa 64 velho ai meu Deus que nem falava obrigada é a todo eu preciso eu preciso cumprir esse desafio velho nossa olha como eu fico bonito olha eu parece o homem formiga nossa ele já tá uns 12 minutos nossa os caras não se matam não tem 3 eu sei que tem 3 mas ninguém se mata então vou ter que dar um corte e aí galera hoje eu vou ensinar como morrer aqui no free fire beleza então o cara tá bem ali na pedra ou na árvore eu já vou tacar um zé aqui ó de boaça de boaça então tô cagado porque eu tô ouvindo o passo tô com medo que tem alguém aqui simplesmente aí galera que tá cagado sim eu tô cagada eu tô fazendo uma coisa errada eu tô fazendo uma cagada já não tá fazendo uma coisa errada não Felipe não Felipe olha o que tá fazendo Felipe parece que todo mundo tá fazendo eu tô pensando que tá fazendo o que eu tô fazendo eu tô pensando que eu tô fazendo vai Felipe o cara deve tá sendo uma pessoa rata Na época, tipo Quanta granada, não, ele dá chato, tipo Mano, quanta granada esse cara tem, velho? 38? Acertou a miserável Ah, agora é a hora da morte Zero, zero Zero mesmo, zero mesmo Opa! Onde que tu tá indo, meu querido? Tá com a 12? Que isso? Tá louco? Que isso? Tô lá assim, mais um O cara tá roçadão mesmo Ah, vai ter que sair, meu querido Vai ter que sair, meu querido Vai ter que sair, que hoje é boiá, mano Boiá! Meu primeiro desafio Comprido Meu Deus, que felicidade Galera Primeiro desafio aí, comprido Mano, e mais desafio aí, galera Pra eu cumprir aí, mais uma vez Então, mano, deixa o like Mano, tô muito feliz Matei 5 abates E muito obrigada aí Pra quem assistiu Converta o inscrito Se não for seu papai e sua mãe E até o próximo vídeo Fui! Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau.